Eles formaram um dos grupos de pagode mais bem sucedidos dos últimos tempos. Passaram anos separados e agora podem voltar. O que muitos chamam aqui de o Beatles brasileiro, o Led Zeppelin Tupiniquim, o Iron Maiden Guarani, senhoras e senhores. De que grupo sensacional estamos falando, Aderson? O Lejau! No auge da fama, o molejo ganhou cinco discos de ouro, cinco de platina. Quatro duplos de platina e um de diamante. O que é amor desse erro? O que é amor? Não cai, você cai, você vai quebrar. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, traz amor e esperança. E aí Oh, oh, oh! A galera da limpeza urbana de Belo Horizonte Que mantém a nossa cidade limpa Mas é importante a gente colaborar com eles também, né gente? Porque cidade bonita é a cidade limpa Então eles fazem a parte deles se a gente ajudar também Com uma salva de palmas que essa galera arrasa Muito obrigado pela participação, hein? Muito obrigado, muito obrigado Assim tá bom demais Obrigado